Olha, infelizmente um flagrante que acaba de acontecer aqui bem no meio da rua. O criminoso passou e estaria armado. Inclusive quem abordou aqui foi o Tenente João Júnior. Tenente, conversa comigo aqui. O que aconteceu? Os populares indicaram que o indivíduo armado saiu disparado e depois ter ameaçado um cidadão dentro do coletivo. Eu tô percebendo aqui. Você tá com a tornozeleira, né? Eu tô com a tornozeleira. E é o seguinte, eu tava pegando o coletivo, não. Você tá com a tornozeleira aqui? Não, deixa eu te falar uma coisa. Tu tá armado com a tornozeleira, tá certo? Não, eu tava armado porque eu tava sendo ameaçado, uai. Tava sendo ameaçado de morte, porque essa guerra... Não, a conversa não é. Que guerra de quê? Guerra de presídio que tem aí. Tava eu e minha esposa, entendeu? Eles tentaram cercar onde eu tava. A conversa não foi essa, não? Que você ia assaltar aqui. E aí? Não roubei nada, eu não tenho nada comigo. Como é que eu ia assaltar? Mas a arma, beleza. Tá de boa, beleza. Não, a arma tava comigo. Os caras queriam me matar, uai. Eu vou deixar os caras me matar. Eu tenho três passagens. Por quê? Eu tô pagando, Sérgio. Quais passagens? Um 5-7, um 33, entendeu? Tô respondendo um 33. Você foi liberado quando da cadeia? Tem uns 6, 7 meses, uai. 6, 7 meses na tornozeleira e desrespeitando totalmente o sistema. Desrespeitando o sistema sim. A partir do momento que você tá com a tornozeleira eletrônica, tá usando uma arma, você tá desrespeitando a lei. Você concorda? Eu tô sendo ameaçado de morte. Eles falam que vai matar até periquito lá em casa. A senhora quer que eu ando sem nada. Os caras querem pegar eu. Você prefere a cadeia do que ficar aqui fora? A vida. Eu prefiro a vida. Eu prefiro a cadeia, não. Mas enquanto eu tô na rua, eu vou andar desarmado pros caras matarem eu. Segundo o policial, ele tem um comparsa que já tá vagindo. Acabaram de efetuar um roubo dentro de um... Quem que é esse comparsa dele? Tá dentro da viatura. Esse aqui é quem? Qual que é o seu nome? João Vitor Pereira. João Vitor, quando você tem? 19. 19 anos. Deixa eu te falar, você é comparsa daquele cara ali? Comparsa porque eu não tô entendendo. Você conhece? Você conhece? Conheço ele de vista, uai. Pera aí, o cara sentado perto de você, mas armado. Ele cometeu o roubo aonde? Aqui na Avenida Ipanema. Avenida Ipanema. Roubou o quê? Roubou pertence de usuário do transporte coletivo. Tá certo. Agora vai todo mundo em cana ali, ó. Vocês dois tão juntos, lutando contra a facção. Conheço ele, que nem ele falou. Conheço ele, entendeu? Eu não tenho nem envolvimento com ele, não. Eu tava dentro do 11, eu vou jogar o Bel em cima do cara, que o cara não tem nada a ver. Mas você sabia que ele tava em cima do 11? Ele te contou agora? Uai, eu parei dentro do 11 e cumprimentei o cara. Quando eu vi o cara e... O cara seguindo o 11 foi onde eu assustei, uai. Nesse momento aqui, os dois são colocados na viatura da Rotam, estão caminhando ali pra central de flagrantes. Mais uma, né? Mais uma pro currículo. Aquele currículo de quem só sabe trabalhar destruindo a vida de pessoas do bem. Criminoso é cadeia. Obrigado. Obrigado.